Não é justo isso, cara. Todo esse trabalhão pra detonar a dor aberta. E agora aparece uma ainda pior. E essa aí é dura na queda. Pensa que pode com a gente. Então vamos sumir, se esconder. Não adianta, Fafá. Você entra cá abaixando a gente. Não, mas o nosso esconderijo secreto. Arranca! As crianças já estão prontas? Não estão aí fora? Eu não vi nenhuma delas. Olha, não te falei, não te falei. Eu procuro, dona. Eu conheço todos os esconderijos desses pestinhas. Já, já eles estão aí. Eles não devem demorar. Se acham muito espertos, mas meu pai conhece todas as manhas deles. Você não quer um suco enquanto espera? Tá quente hoje? Tá, tá quente. Eu aceito. Fuma até a cozinha. Por favor. É vontade. Não repara, tá? Aqui não tem luxo nenhum. Todo mundo mete a mão na massa. Fica tudo meio bagunçado. Imagina. A casa é tão charmosa. Tudo é tão claro, tão alegre. É. Onde tem criança, tem alegria. E muita bagunça também. Desculpa, eu não perguntei. Você gosta de suco de laranja? Tinha manga também, mas as crianças devoraram todas. Não, não, não. Laranja tá ótimo. Tá. Quer ajuda? Não, não. Não se preocupe. Sou craque nisso aqui. Meu pai tá demorando. As crianças devem ter caprichado dessa vez no escondirijo. Eu viajo na segunda-feira, Madalena. É, detesto deixar meus filhos desse jeito, mas... É um compromisso profissional. Hum, compreendo. Você... Podia dar uma força pra eles, enquanto estiver fora. Sei lá, eu fico com medo de acontecer alguma coisa, um acidente. Velho Pepe é ótimo, cuida deles até melhor do que eu, mas... Pode ficar meio desarvorado quando alguma coisa acontecer fora da rotina. Não, fica tranquilo. Mesmo... Mesmo a distância eu vou ficar de olho neles. Também qualquer problema o seu Pepe pode me chamar. Obrigado. Eu acho que eu tô me saindo um pai meio superprotetor. De repente a Inglaterra ficou parecendo pra mim muito longe desse sítio. É coisa de caipira. Nossa, a Inglaterra, o senhor vai adorar a Inglaterra. Eu amo Londres. Os arredores também, as pequenas cidadezinhas do sul. Ai, são charmosíssimas. É pena que eu vou ficar só uma semana, senão eu lhe pediria um roteiro completo. Ai, quem sabe um dia, né? Talvez eu tome gosto pela coisa e acabe saindo por aí, correndo o mundo, como você. Bom, vamos ver se aprova. Gelo e açúcar? Gelo sim, açúcar não. Gelo sim, açúcar não. Não. Gelo sim, açúcar não. Gelo sim, açúcar não. Vamos lá. Meu pai, eu tinha que pisar na bola no último minuto do segundo tempo. As suas mãos estão geladas. Gelo sim, você deve ter me achado maluco quando eu fiz aquele discurso sobre suas mãos na casa dos xistos. É que eu fiquei muito impressionado com a mudança do velho. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. E eu só consegui atribuir aquela mudança a algum tipo de magia dessas suas mãos, Madalena. Álvaro.